Buenos dias! Comecei o vídeo em espanhol hoje Ah é, faltou e cali, vai! Olá, cara de... Oi! Que tipo dos meus cílios! Olha isso, eu estava na rua até agora com o olhocinho Mas que vergonha, que vergonha Tá bom, vida que segue Eu fui na farmácia esses dias comprar remédio Porque a gente tá numa semana toda cagada, né? Daí eu fiquei com uma semana inteira com inflamação na garganta Achei que eu ia morrer E aí depois que eu curei eu falei Ah, nossos problemas acabaram! Daí eu passei pra todo mundo, todo mundo com inflamação na garganta igual Aí eu fui na farmácia comprar mais remédio E aí eu encontrei na farmácia aqui do lado de casa Uma receita para slime Sim! Tinha uma prateleira Ele já tava com os ingredientes separadinhos Dizendo que se eu misturasse esses ingredientes Eu ia conseguir um slime muito legal Será? É isso que a gente vai ver A gente pegou uma sacolinha aqui, ó Tudo que a gente precisa pra fazer Porque a gente vai tentar fazer o slime dentro da farmácia Porque se eles se garantem Vai funcionar esse slime Só tem um problema Essa é a farmácia mais próxima de casa Que eu vou todos os dias pra comprar alguma coisa aleatória nessa farmácia E aí a gente vai tentar fazer lá dentro Eu não acho que vai dar certo Vamos, gaúdos! Eu acho que eles vão expulsar a gente da farmácia Você está disposta a passar por isso? Não Ela não concordou Eu nem avisei ela que eu ia fazer esse vídeo Ela só me colocou no carro e falou Ah, é porque o pot vai dar muita diferença Ah, é porque o pot vai dar muita diferença Tá vendo aqui? Você pega esse Esse E esse E estive com o x-dane Um pacote muito com as crianças A few moments later Você não achou ainda? Aqui tem uma matéria especial protetor solar Espera aí Tive uma ideia É porque a ideia de perguntar no caixa qual que é o negócio Eu não tenho Tá vendo aqui, ó Gostou? Tem mais na rede Vou entrar na site Vamos botar aqui Slime Hummm Ali tem aquele negócio de design ali, né? Não sabe Não vai ter, gente Não vai ter, gente Não vai ter nessa, né? Nessa não Então tá bom Vamos comprar tudo É... Isso aqui também vai no slime Não dá o Snickers, não dá o Snickers, não dá o Snickers Um monte de gente pegou nisso daí Eu devo ter pego o tétano O Snickers deve ter pego o tétano Olha o sorvete de abacaxi Estava mentindo pra mim, né? Não Alguém sabe por que o mundo parou de fabricar sorvetes de abacaxi? Será que ninguém mais no mundo comprava sorvetes de abacaxi além de mim? Aí eu falei, vou fazer dieta, não vou mais comprar sorvetes de abacaxi E eles falaram assim, bom, você quem parou de comprar sorvetes de abacaxi? A gente vai parar de fabricar sorvetes de abacaxi Próximo! DORIQUE! Vou tentar, né gente? Poxa, é que você tá peidando no corredor Gente, não fui eu, desculpa, comi enjoada ontem Vamos botar água bricada E bicarbonato de sódio Nossa, eu tô chocada que até agora não tocaram a gente daqui Vamos botar aqui dentro Bom, só esses três ingredientes deve ser isso, né? Ai, eu acho que tá dando certo! Mentira! Bom, tá dando liga ou é impressão minha? Eu acho que é só pela selva Será? Essa é a visão de cima, gente Será que tem que deixar um tempo? Eu acho que tem que deixar respirar Eu acho que a gente tem que levar pro carro e sair daqui correndo assim, pra ele funcionar Eu acho que é o ambiente que eu não tô deixando funcionar Será que se eu levar pra casa e botar um pouco de borax funciona? Ou cola? Devia funcionar só esses três? Não era a receita deles? Então eu vou colocar cola E borax E borax Então, borax daqui Sim, borax daqui Nossa! Tava bom só do borax Agora sai como se nada tivesse acontecido Quem? Para os pés Olha, eu tava precisando de um shampoo E aí, maloqueira! E aí! Nossa vida louca! Foi muito vida louca, parabéns! Vai de quê? Obrigada! Ai meu Deus, eu fiquei nervosa, vou comer um chocolatinho É gente, literalmente a receita da farmácia não funcionou direito pra mim Olha o estado que tá meu slime Ficou até divertido, mas definitivamente não é um slime Eu não tô dizendo que a receita não funciona Talvez ela pode até funcionar Mas, pra mim, não funcionou e eu nunca vou saber o porquê Bom, com certeza alguma de vocês vai saber Então se você sabe, comenta aí embaixo Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar essa receita aqui de lado Porque eu conheço uma bem parecida Que com certeza vai funcionar Na verdade, pra essa receita slime eu vou usar praticamente as mesmas coisas Espuma de barbear Água boricada Bicarbonato de sódio E cola branca Então vem cá, que eu vou te mostrar como fazer A primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma quantidade de mais ou menos um copo de cola branca Nessa cola branca eu vou colocar uma colher de bicarbonato de sódio Só que eu não tenho uma colher aqui, então vai ser assim E aí eu vou misturar esses dois ingredientes muito bem antes de continuar Agora aqui em cima eu vou colocar uma camada inteira até cobrir tudo de espuma de barbear E novamente eu venho misturando todos os ingredientes Eu tenho que misturar bem, mas eu não vou misturar muito rápido Porque eu não quero perder esse efeito fofo da pasta de barbear Espuma de barbear Tem diferença de pasta de barbear pra espuma de barbear? Acho que não existe pasta de barbear, né? É, né? Passa de dente Tem diferença de pasta de dente pra se cobrir? Ó, ficou homogêneo e já começou a dar liga Parece um chantilly bem gostoso Só que não pode comer não, não vai ser gostoso e nem vai fazer bem Ficou homogêneo, ficou bonito, tá brilhando, tá a coisa mais linda Agora eu vou colocar aos poucos água boricada Olha lá Rá moleque, é isso? Parece algodão rosto Parece marshmallow derretido É verdade, foi o que eu quis dizer Agora que ele chegou nesse ponto que ele tá firminho A gente precisa deixar essa receita descansar um pouco Então eu vou deixar uma hora aqui E daqui a pouco a gente volta pra ver como é que ficou Olha só, ele desgrudando lá do fundo Olha que slime mais gostoso, meu Deus, olha isso Olha Nossa, eu tô muito feliz, cara Tô muito bom esse slime Olha isso, parece uma nuvenzinha Rua nena Tá Gemma Mocê Dua Mocê Echegum Vamos lá. Vamos lá. Esse slime eu acho que é o mais profissional que eu já fiz na minha vida. Ele tá muito legal. Ele tá muito idêntico aos slimes que a gente compra. Até na textura, em ser fofo, na cor, no brilho. Gente, eu tô muito feliz. Com certeza esse é um dos slimes mais rápidos, mais práticos e mais fáceis que eu já fiz. Ele ficou muito bom. A textura dele é dos slimes comprados. Ele ficou muito gostoso. Olha isso. Parece uma nuvenzinha branca. Ele é tão gostoso de apertar. Nossa, sério. Eu estou viciada. Eu não consigo sair daqui mais. É muito bom. Fácil. Um beijo. Tchau. Não. É meu. Não, devolve meu slime. É meu. Não. Eu vou jogar na minha cara. Tá. Joga. É meu. Joga então. Nossa, quase jogo errado. Tchau. 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 Tchau.